Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje vou trazer pra vocês aí galera, o resultado do sorteio do Game Watch Dogs aí que eu tô fazendo no canal. Seguinte pessoal, tamo aqui na página inicial do canal, primeiro eu quero agradecer aí a todos que participaram do sorteio, valeu mesmo aí, tipo... Tamo com 19.352 inscritos, uma marca bem legal, lembrando que eu fiz esse sorteio aí pra comemorar os 16k, os 16 mil inscritos que eu tinha feito, então valeu mesmo aí pela força. Então vamos fazer o resultado aqui ao vivo, eu vou gravar aqui com vocês, pra saber o ganhador ou a ganhadora aí do sorteio, né? Antes de fazer o sorteio pessoal, gostaria de comentar aqui uma coisa com vocês, vocês podem reparar que eu tô demorando um pouquinho pra responder os comentários, inclusive eu tô demorando um pouquinho até pra colocar vídeo, vocês podem ver que eu tô colocando o vídeo, o último vídeo que eu pus foi há 3 dias atrás, mas tem um motivo pra isso, é por causa da Copa do Mundo pessoal, eu confesso pra vocês, vou falar a verdade aí, eu sou muito fã de Copa do Mundo, eu gosto muito de futebol, então vocês puderam ver no meu vídeo de coleção lá, tem até os álbuns lá de 2002, 2006, 2010, né? Então, Copa do Mundo pessoal, principalmente nessa fase que tá passando 3 jogos por dia, não tem como galera, eu paro pra assistir, sou bastante viciado, mas agora vai pra frente aí, vai entrar as oitavas de final, vai começar a diminuir um pouco os jogos, né? E logo também a Copa tá acabando, daí eu vou voltar com o canal normalmente aí, colocando o vídeo um dia assim, um dia não, e voltando a interação aí também pessoal, que eu não parei a interação, só dei uma diminuída, mas como eu falo pra vocês, estamos juntos sempre. Esse é o ponto forte do canal, né? Então vamos lá, o sorteio aqui tem 725 pessoas participando, foi o recorde aí até agora dos 3 sorteios que eu fiz aqui no canal, esse é o que participou mais gente, então tem os regulamentos ali, lembrando que o ganhador, eu vou entrar em contato com ele, vou ver se ele cumpre tudo esses 4 quesitos, que você é inscrito do canal, curtir a fanpage, clicaram quero participar, que ele fez isso e não participava, e compartilharam o sorteio pelo face, então eu vou entrar em contato com o ganhador ou com o ganhador aí, pra gente saber se tá tudo certinho. Então vocês podem ficar tranquilos, que se for uma conta fake aí, sei lá, que ganhar, o cara não vai ganhar o jogo e eu vou refazer o sorteio, né? Mas então vamos lá, sem perder muito tempo, ó, vou clicar aqui em sortear, vamos ver quem vai ganhar o Watch Dogs, esse jogaço aí. Lembrando que o vencedor também vai escolher a plataforma que ele quer, né? Se ele quer pra Xbox, pra Playstation, pra PC, sei lá. Então beleza, ó, sortear, número de ganhadores, né, um só. Beleza, vamos clicar aqui de novo. Aí, beleza, ó, sorteio realizado, vamos clicar aqui no link pra ver o vencedor aí, né? Suspense, expectativa. Olha lá, galera, o vencedor foi o Vitor Câmara. Vitor Câmara, ó, o sortudo aí que ganhou. Vocês podem ver o horário, ó, eu fiz aí no dia 22 mesmo, né, que eu tô colocando o vídeo agora, às 21h27. Inclusive até esperei acabar lá o jogo dos Estados Unidos e Portugal pra fazer o sorteio. Mas beleza, ó, Vitor Câmara, vamos clicar aqui pra dar uma olhadinha no face dele. Ah, beleza, ó, vocês podem reparar que eu não sou amigo dele, né, tá até adicionado os amigos. Ele curte aí no Judas Priest, beleza. Mas é isso, pessoal, vou entrar em contato com ele. Assim que eu postar esse vídeo, já vou mandar mensagem, né, que eu finalizar esse sorteio. Vou mandar mensagem aí, vou conversar certinho com eles, com ele, né. Mas é isso, pessoal, é isso que eu queria trazer pra vocês. Lembrando mais uma vez pra vocês aí que vão acontecer mais sorteios aí no canal. Vocês podem ficar sossegados, se vocês não ganharam agora, não fiquem tristes que vai ter várias oportunidades aí pra vocês participarem dos próximos sorteios que irão acontecer, galera. É isso, um abraço pra todos vocês, tamo junto sempre. Valeu! Falou! Falou! Falou!